Em negócios, eu sempre digo que não tem a decisão certa. Tem a melhor decisão para ser tomada naquele momento, naquele contexto. Não tem uma única estratégia. O caminho que eu seguir, a estratégia que eu seguir, ela vai dar certo se eu for congruente, se eu quiser todas as coisas que têm que ser feitas para aquilo dar certo. Eu posso escolher qualquer estratégia, desde que eu seja congruente nas minhas ações. Este é o Tapa da Mãe Visível, o podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Hoje, na conversa que a gente teve com o Ilhan Ling, a gente tratou de vários temas, entre eles, liderança, a importância da visão estratégica, estratégia do grego, né, Júlio? Aplicado. Aplicado na realidade, o papel da filantropia e um pouco também sobre os esforços do Instituto Ling e outras organizações para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Você pode não conhecer o William Ling e o nome das empresas dele, mas provavelmente tem algum produto dentro da tua casa, nesse exato momento, produzido por uma das empresas do William. William Ling é presidente do Conselho de Administração da Évora S.A. e dirige o Instituto Ling, organização filantrópica. Ele é também sócio da Associação Hospitalar Moinhos de Vento e conselheiro de várias instituições culturais, como o MASP e a Fundação Iberia Camargo. Desde 1984, tem um papel ativo em diversas organizações empresariais e filantrópicas, incluindo a YPO e o IEE, Instituto de Estudos Empresariais. Isso aí. E o TAP é um oferecimento de quem, Júlio? De quem? De quem? De quem? Do Executivo Financeiro, que é a minha empresa. Você é um empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras estratégicas da sua empresa. Eu, o Júlio, aqui do TAP, estou disponível para trabalhar com você para as tomadas de decisões da sua empresa. Possibilito que você foque no seu negócio, enquanto a minha empresa, o Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando as melhores práticas de mercado e com decisões baseadas nos fatos e realidades da sua empresa. Eu acabei de fechar o meu sétimo cliente, os resultados já estão no ar, então estou buscando novos clientes, ainda tenho disponibilidade para ter novos clientes comigo. Entre em contato em julio.executivofinanceiro.com.br, marque uma conversa gratuita de uma horinha comigo, para que eu conheça a realidade da sua empresa e que você entenda a minha metodologia de trabalho. Era isso, Fux. Muito bem, isso aí. E caso você queira conhecer mais sobre a trajetória do William, o currículo completo dele, que ele deu uma diminuída porque era muito grande, assim como os links referidos das outras entrevistas dele e várias outras referências da entrevista, entre no nosso site tapadamanhoinvisível.com.br, para ver as notas do episódio. Também tem no link aqui da descrição desse episódio, seja no seu Spotify, onde você está acompanhando, ou no YouTube mesmo. E lá dentro tem a dica de livro, né, do próximo episódio de livro que a gente vai seguir trabalhando, o livro A Ética da Liberdade, de Murray Rothbard, parte 2, lá do B. Tem bastante conteúdo. E leia conosco, acompanhe e entre pelos links da Amazon que a gente tem lá nas notas, que a gente ganha um rebatezinho caso você faça uma compra. Era isso, então bora para o episódio, pessoal. Bora lá. Seja muito bem-vindo ao Tapa da Mãe Invisível, o William Ling. Já é para eu falar? Pode, sim, pode falar. A ideia é que tu já... Por favor, só diga bem-vindo. Eu pensei que tu fosse fazer uma abertura. Eu vou fazer, eu vou fazer. Boa noite, né? Boa noite, Paulo. Boa noite, Júlio. Um prazer estar aqui com vocês. O William, que a gente já leu o CV do William na abertura do episódio, mas o William, então, eu quero te fazer um agradecimento público por ter fundado o IE, que transformou a minha vida, transformou a vida de tanta gente, inclusive de pessoas que não participaram do IE e que são influenciados por esse instituto. Acho que, Júlio, tu pode te considerar também, né? Um dos... Com certeza, com certeza. Não, o Fórum da Liberdade mudou muito a minha vida, né? Então, é fruto do IE, né? E o EFL, que eu fundei em Brasília, tem inspiração no IE, então... É sensacional o que vocês fizeram lá na década de 80. Muito obrigado também. É, e como eu estava comentando antes, a gente iniciar a gravação ontem, eu estava palestrando, inclusive, no EFL Gramado, e a gente vê como essa ideia de fundar institutos, de formação de líderes, se espalhou pelo país, porque empresários que nem tu, William, que nem outros, né? Financiam essas iniciativas e são iniciativas que transformam a vida das pessoas que estão sendo formadas, mas também daquelas comunidades. Então, para começar, eu queria justamente explorar contigo, William, a ideia é essa de ter uma instituição de formação de lideranças. Por que que isso importa? Bom, importa porque o papel do líder é exatamente o de mostrar a direção. A etimologia da palavra líder vem do ângulo saxão, do inglês, a tulit, que é mostrar a direção. E... Eu acho que é importante a gente ter um norte, né? Como indivíduos, como sociedade, é importante ter um norte. As organizações, qualquer grupo social, é importante ter um norte, para saber para onde a gente está remando. E no caso particular do Brasil, e o que motivou a criação do IE 40 anos atrás, foi a constatação de que, para o Brasil mudar, e mudar de forma pacífica, mudar de forma não violenta, porque nós vivíamos sob um regime fechado, ditatorial, e a gente via também experiências fora, na Europa especialmente, de regimes também autoritários ou totalitários, de outras matizes. para fazer essa transição de uma forma não violenta, era importante mudar as instituições. Eu acho que isso aí, na verdade, hoje. Quer dizer, a gente tem instituições fortes, mas são de má qualidade. E, para eu mudar as instituições, eu preciso ter boas propostas, boas ideias. E, para que eu tenha boas ideias e boas propostas, eu tenho que ter boas cabeças, boas mentes, boas lideranças. Então, no fundo, é isso. O nosso bem-estar, a nossa prosperidade, o nosso futuro, depende de quem a gente tem nos lidando. Isso é interessante, porque esse papo de líder, não é só nas ideias que a gente está falando aqui, ou nos empresários, mas em vários campos da sociedade. E não necessariamente um líder de uma coisa, não é um líder de uma outra coisa. Como você, como um líder empresarial, provavelmente é liderado de umas outras coisas, de outras coisas da tua esfera, da tua vida. Tu, William Ling, como pessoa, como CPF. Eu também, eu lidero umas coisas, sou liderado por outras. Na visão dessas duas coisas, tanto como líder quanto liderado. Eu, como liderado, como é que eu identifico o líder que eu tenho que seguir, na tua visão? E eu, como líder, como que eu me identifico como um líder? Como é que eu sei que eu sou um líder de uma coisa? Eu estou bem de acordo contigo, na minha empresa, na minha organização. Para determinadas questões, eu devo exercer a liderança. Mas, por exemplo, quando eu vou para visitar uma fábrica, o líder, naquele momento, no momento que nós estamos fazendo o tour na fábrica, o líder é a pessoa da fábrica que está conduzindo o grupo. Porque ele determina os limites, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer da fábrica, por questões de segurança, especialmente. Então, ele é a liderança. E cabe a mim reconhecer isso e respeitar isso. Como é que um líder é reconhecido? O líder é reconhecido quando as suas... Na minha concepção, quando as suas ações são congruentes com o seu discurso. Se não for isso, ele não é o líder. Ele é o chefe, ele é o feitor, ele é a autoridade. O líder é aquele que, realmente, pelo exemplo, ele influencia as pessoas e as motiva a agir de determinada forma ou em determinada direção. Eu até, assim, não é nem de determinada forma, é no sentido de buscar o resultado que se quer. A forma, até, o líder mesmo, ele não interfere na forma. Ele deixa que o liderado escolha a melhor forma. Se a gente levar para o limite isso. E eu gosto muito de uma definição de liderança que eu acho que se aplica muito, especialmente em organizações, em empresas, que o líder é alguém que ele tem que estar... Ele tem que dar aos seus liderados o seu tempo, a sua presença, a sua atenção. Ele tem que passar... Ele realmente tem que dar presente, ser ouvidos, ser todo ouvidos. Ele tem que passar a sua experiência, porque o liderado espera exatamente isso. Ele espera aprender com o seu líder. e, sobretudo, ele tem que passar o exemplo. Então, o líder tem que cumprir esses quatro papéis. Ele tem que ter tempo para os seus liderados, ele tem que estar presente, dar a atenção que o liderado merece e precisa receber. Ele precisa passar a sua experiência, ele precisa ensinar. e ele precisa dar o exemplo. É um bom checklist, um bom checklist. Esses quatro é um bom início, né? Mas e a liderança também pesa, né? Tem muita gente que não aceita assumir o papel de líder porque tem responsabilidades associadas a isso. Todo mundo pode ser líder, William? Ou é uma vocação para poucos? Assim, todo mundo pode ser líder, mas é uma vocação para poucos. O que eu quero dizer com isso, né? Eu acho que todos nós, ou grande parte de nós, até voltando ao ponto que o Júlio levantou, em determinado momento, a gente exerce uma liderança, algum tipo de liderança. Nem que seja, por exemplo, no ambiente doméstico, né? O cabeça ou a cabeça da família, né? Alguém lidera, né? No núcleo familiar, né? Então, assim, agora, por definição, né? O líder é o papel de poucos, né? Numa organização, num conjunto, eu tenho necessariamente uma hierarquia, né? E, por exemplo, numa empresa ou num país, tal, tem um presidente, é um só, né? Esse é o líder máximo, né? Então, liderar, por definição, é papel para poucos. Mas não significa que todos não possam ser, em algum momento, líder, né? Assim que eu vejo, né? Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com o espaço disponível na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você anunciar. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envia um e-mail contato arroba tdmi de tapa do meu invisível ponto com ponto br. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. E no caso lá, voltando para quando vocês começam o IEE, eu queria que tu comentasse primeiro o porquê, por que começar essa instituição, qual era o momento que o Brasil vivia e por que que vocês sentiam a necessidade de fundar uma instituição como aquela? Então, é um pouco de tudo que a gente conversou agora. A gente via um país sob um regime militar, um regime ditatorial. Eu era de uma geração que cresceu, passou a adolescência e a vida universitária, sem ter um ambiente aberto para debates, para discussões, e começando a se envolver com a vida empresarial, vendo as dificuldades do Brasil, vendo o que estava acontecendo fora. claro, na época as notícias não fluíam, não eram disseminadas na velocidade que é hoje, mas a gente observava que o mundo estava mudando. Estados Unidos, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, Thatcher, Reagan, o movimento, as ideias da liberal democracia, representadas especialmente por Reagan e Thatcher, estavam tomando conta lá fora. Aqui no Brasil, a gente via um movimento forte dos sindicatos, dos movimentos dos trabalhadores, especialmente CUT, o surgimento do PT, a criação de centros de treinamento de militantes acontecendo e do lado empresarial a gente via uma certa... Havia algumas vozes descontentes, algumas vozes pedindo mudança, mas a gente não via uma clareza de pensamento do lado empresarial. de um lado os empresários estavam desconfortáveis com a situação, inflação, tensão social, de outro lado a característica do empresário, dos grandes empresários, de uma forma geral, isso não é só Brasil, é no sentido de fazer lobby para beneficiar a sua indústria. se a gente vê a maioria das entidades empresariais, elas existem para fazer lobby, pressão, políticas industriais que beneficiem determinados setores e a tradicional... as tradicionais diferenças de pensamento do pessoal do comércio e o pessoal da indústria, quer dizer, eles não se entendem muito em certos aspectos. então esse mais ou menos era o contexto na época e eu fazendo parte de uma geração que estava lá iniciando na vida empresarial, olhando tudo isso, eu senti que tinha um espaço, tinha um espaço para a gente atuar. se as centrais sindicais estavam preparando lideranças sindicais de, digamos, trabalhadores, todos nós somos trabalhadores, mas por que do lado empresarial a gente não poderia fazer algo parecido? Algo que estivesse assim, que não estivesse sendo atendido pelas escolas de administração, de negócios, de gestão, etc. Então, o IE surgiu mais ou menos com essa pegada, vamos criar um espaço para a gente desenvolver lideranças a partir de estudo, de temas mais conceituais, mais ligados à filosofia, à política, à economia, e preparar um novo tipo, um novo gênero, sei lá, uma nova espécie, uma nova raça de empresário, e a ideia era qualificar pessoas, indivíduos, para que eles pudessem participar das entidades tradicionais, representativas dos empresários, e fossem agentes de mudança, não só nas entidades, mas também nas suas empresas. Então, isso aí foi o grande estimulador na época. Quando vocês fundaram, e o nome está bastante claro, vocês não botaram liberdade no nome, embora o principal evento que vocês tenham liberado no nome, o nome da instituição não tem liberdade, e vocês eram empresários ou de famílias de empresários da época, na década de 80, que estavam naquele ambiente brasileiro que existe até hoje. Como é que vocês separaram o joio do trigo? Como é que vocês chegaram na liberdade como o cerne? porque hoje eu vejo o Iê como algo pró-liberdade total, embora não esteja no nome, deve ser isso, deve estar no estatuto. Mas como é que vocês chegaram na liberdade? Como é que foi a sacada? Já existia o Instituto Liberal, o Instituto Liberal... No Rio Grande do Sul já tinha antes? Não, tinha só no Rio de Janeiro, aí um belo dia, eu acho que foi o doutor Jorge, o doutor Jorge Guilherme Peter me chamou e disse, olha, o Instituto Liberal está criando capítulos, em diversos estados, um dos estados escolhidos é o Rio do Sul e nós gostaríamos que tu fizesse isso, abrisse o Instituto Liberal do Rio do Sul. Na época eu estava, eu não me lembro, eu não me lembro qual circunstância que me fez não aceitar isso e passar essa em começo para o meu irmão Winston. Alguma coisa, eu não sei se era trabalho, possivelmente trabalho, mas teve alguma razão que eu disse, olha, não tem como assumir isso, mas o Winston, quem sabe, aceite. E o Winston aceitou e fundou o Instituto Liberal no Rio do Sul, que hoje é o Instituto Liberdade. Então, o IE, a finalidade não, no início, não, e até hoje, não é de ser um, sei lá, de ser, assim, uma entidade para pregar liberalismo, tudo mais, as ideias de liberdade são muito mais um substrato, a base a partir da qual se discute a formação de lideranças, vão formar lideranças, bom, com base em que? Com base em que ideias? Bom, ideias que remetam à liberdade, à autonomia dos indivíduos, sociedade aberta, Estado direito, então, no fundo, são vários, vários temas, vários valores que dão base para o trabalho que ele realiza. Quer dizer, e aí depois surgiu o Fórum da Liberdade, aí sim foi na gestão do Carlos Smith, que precisava de uma marca, precisava de uma placa e pegou, o nome pegou e está aí já há 30 e poucos anos, fazendo sucesso. Mas deixa eu entender essa ideia de conceituação do líder dentro da liberdade, faço tal sentido, até porque eu fiz IE, então eu entendo a lógica, mas como é que vocês chegaram nas ideias da liberdade? Porque você já tinha, no caso, tu já tinha embasamento intelectual que liberdade era melhor do que, por exemplo, intervencionismo? nós não tínhamos a base que a gente tem hoje, certamente, mas havia aquela intuição, havia, no meu caso, por exemplo, eu sou filho de duas pessoas que saíram da China, deixaram tudo para trás, porque o regime que estava se implantando na China era um regime cruel. Então, eu desde pequeno ouvia as histórias do regime chinês, revolução cultural, o que o Mao Zedong na época fez na China. Eu ouvia esses relatos e aquilo me assustava. Por outro lado, estava vivendo no Brasil, que também não chegava nada perto a um país livre, democrático. Então, a gente estava lá vendo os dois lados e eu sempre digo, esquerda e direita é a mesma coisa. Esquerda e direita é a mesma coisa. No limite, eles são iguais, eles querem a mesma coisa, eles querem o totalitarismo. o meio do caminho o que é? O meio do caminho é o liberalismo. Hoje, você não te considera de direita frente nesse cenário político como está hoje no Brasil? Eu não sou nem direita nem esquerda. Eu não sou direita, eu não sou centro, eu não sou esquerda. eu me recuso a adotar esse rótulo. Eu acho que é contraprodutivo. Eu acho tremendamente contraprodutivo um liberal se rotular como conservador, um liberal se rotular como de direita. Eu não sou conservador, eu não sou de direita, eu não sou meia-direita, eu não sou extrema-direita, eu sou liberal. Eu sou liberal. Aí, essa bobageada, eu sou liberal na economia, mas conservador dos culturais, que é isso. Eu acho isso como assim? Quer dizer, para certas coisas a liberdade se aplica para outras não? Entendi. Então, eu recuso a aceitar esses rótulos. Eu entendo o argumento. Muitos anos eu também tinha essa mesma visão, mas olhando o campo político brasileiro, eu vi, olha, eu acho que tem um potencial da gente entrar com as ideias muito mais na direita, hoje em dia, ao meu ver, do que na esquerda. Para mim, é tudo igual. É tudo igual. É tudo igual. Novamente, no limite, é tudo igual. Tá, mas deixa eu... Eu entendi. no momento que eu começo a aceitar esse tipo de argumento, é mais fácil entrar com as ideias liberais na direita, eu estou aceitando a possibilidade de ter uma direita. e eu recuso, eu não aceito a existência de uma direita, assim como eu não aceito a existência de uma esquerda. Eu acredito em gente que é pró-liberdade ou gente que é anti-liberdade. Para mim, só tem essa medida. Entendido. Tá, mas pensando na realidade hoje brasileira política, dos eleitores políticos brasileiros, como é que tu enxerga que é possível a gente explicar a liberdade que seja para o indivíduo? Como é que a gente consegue transformar as pessoas em pró-liberdade? Se a gente não acredita nas vantagens de ser livre, a gente tem dificuldade de explicar, né? Tu concorda que tem muita gente que gosta de liberdade para si, mas não para o outro, né? Sim, esses não são as verdades liberais. Não são mesmo, mas é possível convencer gente que... Sim, vamos excluir as pessoas que são de má fé nesse caso. Vamos pensar nas pessoas que simplesmente não têm o arcabouço das ideias da liberdade, não entendem a utilidade da liberdade e também não entendem o valor moral da liberdade. Mas elas, ok, estão ali com suas opiniões políticas. Como é que a gente consegue, sabe, penetrar e explicar para elas? Olha, liberdade é melhor do que, sabe, tribalismo de um lado ou do outro. Isso, 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 conversando, tá? Conversando, tentando influenciar e dando exemplo. Dando exemplo, tá? Quer dizer, um liberal vai lá, defende uma série de coisas, liberdade e tal, mas é contra o aborto, é contra droga, é contra isso. Que liberal é esse? Novamente, para eu dar exemplo, para eu exercer liderança, eu tenho que ter, antes de tudo, coerência, consistência. O meu discurso tem que ser igual à minha prática. o sujeito é contra a droga, mas toma vinho. Álcool é a pior das drogas, é a pior delas, é a droga socialmente mais da nós que existe. Quer dizer, o sujeito tá lá, toma o seu vinho, mas é contra a droga. O sujeito que puxa, que vai lá e fuma um baseado, esse cara tem que ir para a cadeia, mas eu posso encher a cara com uma garrafa de vinho. Que história é essa? Que liberal é esse? Eu acho isso hipocrisia. Uma pausa na nossa programação. O segredo da riqueza é o acúmulo de capital e o Brasil não parece interessado em te permitir fazer isso facilmente. Então, se você já ganha ou quer receber em dólar, se tem interesse em proteger o seu patrimônio dos políticos brasileiros e quer pagar menos impostos, tudo isso de forma 100% legal, então planeje e execute a internacionalização sua e de sua família com a CETI, consultoria especializada em te proteger do risco Brasil e conte com o desconto oficial do TAPA. Saiba mais em tapadamanvisível.com.br barra bandeiras ou acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio. Essa é uma excelente... A gente tem um episódio especificamente sobre droga aqui, que a gente posiciona... Qual é a posição da liberdade pró-droga? Nunca entramos na discussão do aborto, especificamente que tu trouxeste aí. O aborto? É uma discussão que a gente tem no nosso Discord que é discussões homéricas vão longe essa discussão do aborto, mas a da droga é muito clara. Eu posso defender, eu posso dar o argumento liberal para o aborto aqui. O verdadeiro, na minha opinião, os liberais têm dificuldade de defender o aborto. Não é defender o aborto, é admitir a possibilidade do aborto. Eu não defendo o aborto, mas assim, vamos fazer o raciocínio. Por que que o aborto não deveria ser permitido? Porque significa eliminar a vida de um feto. Não vamos nem discutir se a vida começa na concepção, se a vida começa com quantas semanas. A questão não é essa. A questão é a seguinte, o aborto significa eliminar a vida de um feto. Isso é moralmente errado. Certo? Por outro lado, o direito de procriar não é um direito inalienável da pessoa humana? Sim ou não? O direito de procriar. Acho que sim. a preservação da espécie depende desse direito. Sim. Certo? O direito de procriar é um direito inalienável. E o direito significa a escolha. Certo? A mulher tem o direito inalienável de escolher quando e de que forma ela quer procriar. Então, eu tenho uma situação aqui, quando eu tenho uma equação com uma solução, eu tenho um problema. Quando eu tenho uma equação com duas alternativas explodentes, eu tenho um dilema. Certo? Porque eu tenho uma situação em que tirar a vida de um feto é errado, agora forçar uma mulher a procriar contra o direito de escolha dela também é errado. Eu tenho um dilema. qual a decisão que está certa? Qualquer uma está certa. O dilema... Eu acredito na liberdade, não. O dilema por definição é isso. A decisão que eu tomar ela está certa. E cabe a quem decidir? Cabe a mulher decidir. Cabe a mulher decidir, porque é o direito é dela. É, para mim, pela liberdade me parece um assassinato. O liberal diz isso. Não, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor do direito da mulher decidir quando e como ela vai procriar. Ninguém pode tirar esse direito dela. Mas o William, pensando... É, mas então, é que está a questão. Tem liberais que defendem, tem liberais que fazem o argumento que o... não... matar vem antes o problema da morte e tal, e por isso que não poderia. Mas eu quero sair exatamente da questão específica do aborto, mas especialmente em... falou da liderança do exemplo, né? A própria concepção do liberalismo, do que é direito de um, do que é direito da mulher, do feto e tal, isso são concepções que os seres humanos, de acordo com a sua escala de valores, eles vão para um lado ou vão para o outro. Será que é tão preto no branco a própria definição, tipo, porque tu falou da hipocrisia e tal, eu concordo, mas será que a gente não tem uma zona cinzenta, que no caso do dilema, que torna meio difícil a gente ser tão taxativo? Tá bom, eu vou, então, eu vou falar sobre os valores ocidentais, tá? Porque eu sei que tem sociedades em que a vida não é um valor moral, certo? Correto. Sim. Mas aí eu fico pensando, eu não sou um acadêmico, eu não sou um estudioso, eu não li, eu não devo ter lido 10% dos livros que estão aí na tua estante aí. Acho improvável, deve ter lido. Não, 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 de forma alguma, porque eu nunca tive essa pegada mais acadêmica, eu nunca participei de colóquios, eu não tenho essa pegada acadêmica, eu sou muito mais um, eu sou empresário, então, a maior parte do meu tempo foi dedicado a construir empresas, e, eu gosto do tema, eu gosto de refletir sobre o tema. Então, o ideal liberal para mim é o, é o, é o ideal respeito às liberdades individuais, né? As liberdades individuais estão acima de qualquer coisa, né? Mas, então, vendo a situação que a gente tinha lá em 84, que vocês fundaram e vendo a realidade iliberal, antiliberal que a gente tinha no Brasil e tem, de certa maneira, tu enxerga, tu tinha otimismo com o futuro? Porque nessa concepção de quem preza liberdade olhava para o Brasil, imagina, ainda mais saindo da ditadura militar, devia ser extremamente pessimista olhar para a realidade. Como é que vocês lidavam com isso? Como é que tu lidava com isso? Difícil, né? Na época era difícil, mesmo no meio empresarial era difícil, né? Eu me lembro quando deu o plano cruzado, né? Congelamento de preços e tal, muitos empresários aplaudiram, né? O IE foi uma das raras entidades que se manifestou contrária, né? Então, no meio empresarial nos olhavam com desconfiança, né? Mas, no fim, o que aconteceu, especialmente nos Estados Unidos, Inglaterra, depois queda do muro de Berlim, os tigres asiáticos, a globalização, a revolução da informática, tudo isso contribuiu para que a ideia, as ideias de liberdade, de empreendedorismo, prosperassem. E o Brasil, felizmente, se beneficiou desse processo. Então, hoje, a gente está discutindo, naquela época, ninguém nem sabia o que era liberalismo. Hoje, a gente já, eu brinco, naquela época, os liberais, os empresários liberais cabiam numa Kombi, e só tinham uma raça de liberal, que eram os liberais, muita influência austríaca, alguma influência monetarista. Hoje, já tem os libertários, os objetivistas, os austríacos, isso, aquilo, e brigam entre si. Como boa tribo, né? e brigam entre si, ficam discutindo o sexo dos anjos em muitos casos. Então, a ideia, a ideia proliferou, né? e a gente avançou, olha a quantidade de institutos, que hoje existem, os movimentos, o Lola, os livres, os Students for Liberty, IFLs, EELs, amanhã, tem uma infinidade de entidades, né? Trabalhando essas ideias. Maravilha. O Fuchs fez essa última pergunta sobre como é que encara essa maré contrária, né? Que vocês estavam lá, vocês se posicionaram no jeito certo, né? Lá no meio, pregando sozinho no deserto, só vocês. O tempo acabou dizendo que vocês estavam certos, né? Porque o tempo geralmente ele revela quem estava certo e quem estava errado, o longo prazo revela isso, né? Isso é uma visão bem estratégica, assim, eu quero trazer para o ver a coisa de cima e tu ter peito, ter braço suficiente para tu bancar uma coisa que tu está vendo como estratégico. Como é que faz para ter essa força? Não somente no movimento pró-ideias aqui que a gente está falando, mas também numa empresa. Porque o empresário é isso também. O empresário ele está bancando uma coisa que está contrária a todo mundo ali, porque senão ia ter outros com ele, ia ter outros concorrentes. Ou até ele está indo uma coisinha um pouquinho diferente do concorrente dele, mas tu está peitando algo que está uma maré contrária. Aonde vem o estofo para isso, para bancar isso? Não sei de onde vem, né? Essa vontade, essa coisa, porque isso é lindo de ver, assim, eu trabalho com muitos empresários, é bonito de ver essa coisa e o cara está desbravando algo que só ele está vendo, ele está indo ao contrário com todo mundo e eu não consigo descobrir de onde que vem isso, assim, é bonito de ver, é muito bonito de conhecer um empresário e ver esse estofo que ele tem, né? Eu faço muito a comparação do empresário com, por exemplo, um poeta, eu digo sempre assim, as palavras, a gramática está disponível para todo mundo, mas algumas pessoas conseguem combinar essas palavras de uma maneira poética, ou, por exemplo, as notas musicais, elas estão aí, todo mundo sabe as notas musicais, mas como é que algumas pessoas conseguem combinar isso de uma forma melódica, bonita e tudo mais? Eu acho que o empresário é um pouco isso, o empresário olha ao seu redor, vê pessoas, vê coisas acontecendo, vê tecnologia surgindo, e ele enxerga, ele, de alguma forma, combina essas coisas todas e enxerga algo que, às vezes, ele até tenta explicar, mas ninguém consegue entender. Se a gente, por exemplo, vê o Jeff Bezos lá falando sobre a Amazon, como surgiu, o sujeito enxergou uma coisa, parecia uma maluquice, e hoje é uma das maiores empresas do mundo. Hoje é uma coisa óbvia para todo mundo. Exato. O empresário tem pouco disso, eu acho. Ele vai lá, quer dizer, junto, é aquilo que o Jeff Bezos falou, ele conecta os pontos. Eu tive experiências assim, minhas, negócios que eu criei, que foi conectar dois, três pontos, e que... do nada. Eu quero explorar alguns exemplos desses, mas antes, até, William, eu queria... Porque eu ouvi num outro podcast que vai estar nas notas lá, eu não lembro qual dos dois foi do IPO ou do FL Cast, ótimas entrevistas tuas, que tu conta alguns casos e a gente vai explorar aqui também. Mas, tu é participante do grupo Évora e tal, conta para nós, para a nossa audiência, quem não sabe o que é Évora, como é que ela surgiu e, enfim, porque o teu pai foi o empreendedor ali que começou e depois a liderança passou para ti. Como é que foi essa fundação da Évora e depois a gente fala desses cases aí que eu acho que são excelentes? A Évora é resultado de um negócio que surgiu em Santa Rosa em 1955, 69 anos atrás, em que meu pai comprou uma pequena indústria de desmarcamento de soja, de grãos, na época, na época não era só soja, era linhaça, eram outros grãos e ele comprou em sociedade com outro chinês. Aquele negócio cresceu nos anos 60 e anos 70, cresceu muito através de consolidação consolidação é quando você adquire concorrentes, competidores, você adquire, cria escala, moderniza, expande e, na época, se construiu uma das maiores empresas do setor de desmagamento de soja no Brasil. Concorria só com as grandes multinacionais do setor. na década de 70, houve um processo intenso de diversificação, aproveitando aquela janela, aqueles dez anos do milagre econômico brasileiro. Muito dinheiro subsidiado, muitas linhas de crédito baratas, juros negativos e meu pai realmente se tornou um empreendedor em série. Ele diversificou para a área têxtil, para a área petroquímica, para a área de fertilizantes, agrícola, florestal, navegação, embalagens, até um negócio de computador que a gente teve. Então, realmente abriu um leque enorme. Depois ele ainda foi para negócio de frango, frigorífico. Fez assim de tudo e só não fez mais porque a gente não deixou. Mas isso sempre num cenário, num contexto de Brasil onde tinha juros baratos, juros negativos praticamente, quer dizer, ele tomava empréstimo a juros fixos num ambiente de inflação galopante, economia fechada, sem concorrência externa, baixo nível de inovação, baixa exigência de investimentos em modernização de ativos e tudo mais e muitos empresários fizeram fortuna naquela época. Quando o Brasil mudou, primeiro com o Collor, a abertura da economia meio destrambelhada e depois com o plano real, onde os juros que eram negativos se tornaram um dos mais altos do mundo, um dos juros reais mais altos do mundo, o jogo que permitia o meu pai fazer o que ele fazia mudou completamente. E foi nesse momento que eu e o Wilson, meu irmão mais novo, assumimos os negócios. E o que a gente fez foi transformar, reconstruir, literalmente reconstruir, porque todos os negócios que meu pai deixou não existem mais. A gente brinca que a gente trocou as turbinas de um jumbo em pleno voo e fizemos a transformação dos negócios e eu arrisco de dizer o seguinte, a base de conhecimento, a base estratégica dessa transformação foi o que eu aprendi no IE. Porque eu cheguei assim, chegou num ponto que eu vi assim, olha, tudo isso que a gente estuda no IE para transformar a sociedade vai levar muito tempo. E nós não somos os agentes para isso, os agentes para isso são os políticos. O que a gente tem que fazer é saber escolher bons políticos, apoiar bons políticos. Mas esses conceitos todos que a gente gostaria de ver aplicado na nossa comunidade, no nosso país, se a gente transportar para nossas famílias e para nossas empresas, já é um bom caminho, já é um bom início. Então, o que a gente procurou foi trazer essas ideias, esses conceitos todos de sociedade aberta para a organização, para a empresa e construímos uma cultura que nos permitiu fazer tudo que a gente fez e crescer da maneira com que a gente cresceu. Uma empresa liberal, é isso? É, uma empresa que tem na sua cultura valores que como confiança, como autonomia, como transparência, subsidiariedade, respeito ao indivíduo, esses são os valores da empresa. A questão da liberdade a gente não fala, porque não é o caso, mas no fundo são os valores que permitem que a liberdade floresça. e com isso a gente atua em setores onde existe livre competição. A gente briga de igual para igual com os maiores players mundiais do setor. E para mim, para a minha família, para o meu irmão, isso era uma questão assim, era uma ambição nossa. A gente queria ser empresários no mercado aberto, no mercado concorrencial. A gente queria ser bom nos Estados Unidos, na Europa. Essa era a ambição. Eu não queria ser bom porque eu consegui um baleio, uma reserva de mercado para mim. Não, eu vou jogar de acordo com as regras do jogo e eu vou tentar ser bom o suficiente e conseguir prosperar nas economias mais abertas, mais competitivas do planeta. E hoje nós temos nos Estados Unidos cinco operações em cinco Estados americanos. Nós temos uma operação forte na Suécia, na Alemanha, Duas operações na Itália, estamos na China, na Índia, na Tailândia, e concorrendo, brigando com os grandes lá fora. Uma pausa para um rápido anúncio. Proteja-se do governo brasileiro, estude Bitcoin com o concierge Bitcoin. Entenda como o mercado de Bitcoin funciona, como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins com a nossa assessoria especializada, com um ano de suporte incluso. E lembre-se que se os Bitcoins que você comprou estão numa corretora, você não tem Bitcoins de fato, você tem promessas, inclusive, muitas vezes promessas fracionárias ou fraudadas, como ocorreu com a FTX. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio, tabadomainvisível.com.br barra BTC ou para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code que está aqui embaixo aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio. Como é que foi essa decisão de fechar os negócios que o teu pai havia aberto? Porque, como tu falou, você trocou todos a matriz de serviços de empresas, de produtos e tal. Por quê? Porque não tinham aderência às nossas diretrizes. Nós estabelecemos algumas diretrizes e, por exemplo, nós definimos só vamos entrar em negócios B2B, negócios industriais B2B. Vamos atuar em setores onde não há regulamentação. Vamos atuar em setores onde o setor público não é fornecedor nosso nem cliente. Vamos atuar em setores onde eu realmente consiga competir sem necessidade de reserva de mercado ou proteções. Negócios atrelados a bens de consumo de massa. Nós definimos uma série de critérios negócios eu brinco negócios a prova de chinês negócios em que eu consiga suportar a concorrência chinesa. Então nós estabelecemos uma série de critérios e fomos buscar negócios que atendessem a todos esses critérios. Não é atender a maioria deles é atender a todos. Então isso foi uma decisão estratégica. Sim. Sim. Então como é que vocês tiveram essa visão estratégica? Isso é fruto do que? É do estudo do IEE? É fruto da experiência de vida? Um pouco. Quer dizer claro experiência de vida porque eu comecei a trabalhar com meu pai em 75 eu tinha 18 anos comecei a acompanhar e trabalhar com ele me envolver nos negócios participei de alguns momentos críticos dessa trajetória do meu pai e vi como é que as coisas eram feitas vi o que dava certo o que não dava certo entendia muito bem como negócios dentro daquele contexto brasileiro podiam de um dia para outro ser inviáveis uma decisão governamental acabava com um negócio na petroquímica por exemplo para um projeto sobreviver precisava ter garantia de suprimento de matérias-primas da petroquisa da Petrobras e o critério para quem fornecer essa matéria-prima era um critério político não era um critério tinha um critério econômico tinha um critério sei lá tecnológico por trás mas no fim das contas era uma decisão política aí eu disse eu não posso eu como empresário eu não posso entrar no negócio em que a decisão da minha vida ou morte é feita num gabinete de Brasília então esse tipo de aprendizado de consagrações me levaram a a a eliminar certos certos ramos de atuação isso aí a gente nunca vai saber jogar esse jogo vamos ficar fora dele infelizmente achamos alguns setores que atendem a todos os nossos requisitos e que felizmente a gente conseguiu se posicionar de uma maneira correta um modelo de negócios robusto a gente consegue operar no mundo inteiro de uma maneira muito descentralizada e dentre os valores que você falou subsidiariedade descentralização antes de gravar eu estava lendo o site da Évora tem os balanços divulgados e tudo e tem os mapas você acabou de relatar por tudo que é canto do mundo como é que consegue ser subsidiário e ter resultado ao mesmo tempo porque delegar e delargar são coisas diferentes não vai deixar o cara ver sozinho tem que estar monitorando o cara mas o cara vai ter que tomar decisões autônomas lá na ponta que tu não está perto dele como é que faz para acelerar e frear ao mesmo tempo assim quando você tem pessoas responsáveis tocando pessoas competentes e responsáveis e você dá autonomia para ele ele vai tomar a decisão certa ele vai tomar ele pode não tomar a melhor decisão ele pode não tomar a melhor decisão mas certamente vai ser uma decisão melhor que a sua porque ele está lá vivendo o problema ele conhece a realidade em negócios em negócios eu sempre digo não tem não tem a decisão certa tem a melhor decisão para ser tomada naquele momento naquele contexto não tem uma única estratégia o caminho que eu segui a estratégia que eu segui ela vai dar certo se eu for congruente se eu quiser todas as coisas que tem que ser feitas para aquilo dar certo eu posso escolher qualquer estratégia desde que eu seja congruente nas minhas ações porque em negócios é impossível você dizer qual é a estratégia certa você só saberia qual é a certa se você fizesse todas elas e testasse uma delas daria mais resultado mas isso é impossível então você realmente tem que juntar o máximo de inteligência possível e aí aquele negócio da intuição mas fundamentalmente da confiança de que aquelas pessoas que estão lá contigo te alimentando com as informações passando o sentimento delas o feeling delas sobre qual o melhor caminho eu tenho que confiar que eles estão dando o melhor de si passando pra mim o melhor do seu julgamento porque é impossível nós eu nunca vou ter todas as informações a assimetria de informação é brutal quanto maior o negócio maior a assimetria então por isso que a confiança é o nosso valor número um delegar eu tenho que acreditar eu tenho que realmente acreditar que aquelas pessoas que estão lá estão dando o melhor de si e o meu papel é permitir que elas que elas se sintam realmente empoderadas que elas se sintam elas têm que saber que que elas podem errar inclusive se elas não forem se elas não forem imprudentes se elas não cometerem assim erros crassos né todo mundo todo mundo está sujeito a erros então eu tenho que criar um ambiente seguro né e eu tenho que ter confiança de que eu escolhi bem a pessoa que está lá tocando aquele negócio e aula como líder tu teve antes né essa responsabilidade de escolher a pessoa então se a pessoa errar e enfim afundar o negócio não deixa de ser culpa tua né eu sempre falo né agora para meus filhos para terceira geração da família que está começando a se envolver né quer dizer lá no passado eu tinha envolvimento muito grande construindo a cultura né e passando esses valores passando essa essa forma de pensar né para o time né e fazendo com que a organização como um todo assimilasse né esses valores hoje isso já está impregnado na organização né então hoje eu digo para os meus filhos hoje você tem que escolher duas ou três pessoas você tem que saber escolher duas outras pessoas né que é o CEO o Chief Executive Officer o principal executivo eventualmente o vice o número um o número dois né escolhendo esses dois certos o resto vai funcionar vai não vai ter nós não vamos ter problema nenhum tá e como na nossa na nossa filosofia de trabalho nossa cultura essas pessoas são promovidas internamente tá o risco meu né de errar numa escolha dessas cai também bastante tá mas esse é um processo isso você não constrói do dia pra noite tá isso é assim é resultado assim de duas três gerações de lideranças de gestores formadas dentro de casa né e que estão hoje nas posições de comando de liderança o meu o CEO global o nosso começou como estagiário né é uma pessoa que está com 60 e poucos anos 60 anos e ele começou com 20 né como estagiário como trainee né nós temos várias pessoas nessa situação que começaram com 20 e poucos anos né então são duas três gerações né de lideranças que tem isso impregnado já esses valores impregnados e passam pro resto da organização né e estão liderando os seus times com base nesses valores e aí você perpetua o processo sensacional uma coisa eu não sei se você tem resposta mas seguido eu tenho essa dúvida quantos liderados um líder pode ter porque às vezes eu fico pensando né um presidente às vezes tem 20 e poucos ministérios tem tem ministro ali que ele vai passar uns quatro meses sem olhar pra cara do cara né então assim dei o exemplo que todo mundo capta aqui de presidência mas dentro de uma empresa também tu ter sei lá 20 tantos líderes eu fico pensando que alguma ponta fica bem solta tu tem alguma regra de ouro assim não um líder tem que ter eu não tenho eu não tenho regra de ouro né mas mas eu acho que depende muito também das pessoas né do modelo de organização porque se eu tenho um um time né um presidente né e ele tem 20 pessoas embaixo dele repórter direto mas são pessoas que estão trabalhando com ele há 15 anos né ele realmente ele não precisa estar toda toda hora supervisionando né sim então vai vai depender eu acho vai depender da situação mas eu eu concordo né 20 é muito 20 é muito né eu acho que tá mais pra 10 do que pra 20 sim o turnover da Évora é baixo o turnover de gente é é baixíssimo como é que vocês conseguem reter talentos frente a competição global que vocês enfrentam é raramente raramente a gente perde alguém que a gente não quer perder eu 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 tenho dos dedos esse meu CEO global eu perdi ele uma vez né ele foi embora uma vez e quando ele foi embora eu disse pra ele eu no teu lugar iria também né porque tu tá indo embora porque eu eu William eu tô sendo incompetente né ou eu fui incompetente de não criar uma oportunidade à tua altura né o dia que eu tiver uma oportunidade de a tua altura eu vou te trazer de volta três anos depois ele voltou hoje ele é um CEO global tá então nós temos nós temos essa política de portas abertas né eu tenho várias situações de executivo que voltar o meu CEO anterior a esse também uma vez foi embora né meio ano depois se arrependeu voltou né e anos depois virou CEO tá e e e e e e assim o que que é o que que caracteriza a melhor empresa pra trabalhar porque as pessoas as pessoas ficam onde o ambiente é bom pra elas né o que que as pessoas querem as pessoas querem crescer profissionalmente e pessoalmente elas querem se desenvolver tá como pessoas e como profissionais elas querem crescer pelo seu próprio mérito tá elas querem ser reconhecidas elas querem ter cada vez mais desafios tá então eu sempre digo pra pro meu time pro meu pessoal de recursos humanos né a melhor empresa pra trabalhar é aquela empresa onde o jovem que ingressa na empresa olha pra organização e vê quem está ocupando a presidência quem está ocupando a posição de c-level né os diretores os vice-presidente se eles começaram como eu essa é uma empresa boa pra trabalhar certo mas total sim porque não adianta eu ter a placa na parede lá da empresa o prêmio a empresa ganhou o prêmio a melhor empresa pra trabalhar aqui é uma empresa boa great place to work mas aí saiu o presidente a empresa vai pro mercado e contrata um cara sai um vice-presidente diretor tal vai pro mercado e contrata que empresa boa pra trabalhar essa que não promove os seus talentos que não desenvolve talentos então no nosso no nosso caso mais 70% das lideranças foram promoções internas o presidente nós temos três negócios o presidente de dois esses negócios foram promoções internas começaram como estagiários ou treinis tá os sucessores imediatos deles começaram como estagiários e treinis o outro negócio é o a John Inventure nossa quem está lá hoje como presidente é um executivo que também está conosco há muito tempo ele só não foi treinir e tal porque a pessoa que estava antes dele que foi uma das pessoas que a gente contatou quando a gente fundou a empresa foi promovido para presidente das Américas do nosso sócio americano sensacional isso eu vi isso assim para comprovar o que você está falando eu fiz uma pós-graduação uma vez na URQ eu tinha um colega meu que ele ele trabalhava numa fábrica em Venâncio Aires ele ia para de noite para fazer a pós-graduação e eu fiquei muito amigo dele sou amigo dele até hoje e ele era trabalhava numa fábrica em Venâncio Aires hoje ele está num posto altíssimo dentro do teu grupo cada vez que eu ligo para ele ele me manda a localização uma vez está na Suécia às vezes não sei está cada vez num cano do mundo e é impressionante foi 10 anos faz um pouco mais de 10 anos que eu conheci ele e ele cresceu absurdamente ele estava no interior do Rio Grande do Sul e hoje está no mundo lembra o nome dele? não sei o nome dele só não vou citar porque eu não sei se ele quer que eu cite o nome dele aqui mas depois eu te digo o nome dele sim eu falo com ele constantemente isso tudo William tu considera que são decisões estratégicas que foram tomadas ao longo dos anos porque eu tenho um caso famoso Nubank que tem problemas de cultura que são públicos de ter um bando de esquerdistas trabalhando que geram culturas e disputas internas que até já foi para a mídia e coisas do tipo e tem muitas organizações que sofrem com problemas de cultura da organização isso é uma escolha nos valores é a capacidade de promover como é que se decide isso porque a cultura é uma das coisas mais importantes das empresas e muitas vezes ela vai ao natural inclusive contrário aos interesses empresariais porque simplesmente não é podado ou cuidada da maneira correta como é que tu enxerga isso para criar uma cultura que seja de fomento a tudo isso que tu comentou bom primeiro é importante dizer o que que é estratégico o que que é estratégico estratégico é aquilo que me permite ganhar o jogo estar à frente do meu concorrente eu não preciso ser o melhor o melhor eu preciso ser melhor que o meu concorrente aquela famosa brincadeira fugir do leão fugir do leão eu não preciso correr mais que que o leão eu preciso correr mais que você então no nosso caso a gente a gente escolheu a cultura como sendo o fator diferencial como é que a gente se diferencia as nossas máquinas as nossas plataformas tecnológicas elas estão disponíveis para quem quiser comprar o mercado está aí para todo mundo o mercado é o mesmo aonde que eu vou me diferenciar eu vou diferenciar da forma como que eu trabalho se eu conseguir trabalhar com o menor número de pessoas possíveis para atingir o mesmo resultado eu tenho uma vantagem mas especialmente se eu conseguir reduzir custos de transação aí vem a questão do 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 liberalismo das ideias liberais então eu 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 estava lá em Stanford estudando e tal e aí o prêmio Nobel daquele ano 91, 92 foi o Ronald Coase eu fui lá nunca tinha ouvido falar dele eu fui lá curiosidade qual é a tese do Ronald Coase Ronald Coase é a teoria da firma por que que as empresas existem qual é a razão de ser das empresas então ele disse a razão de ser das empresas é para reduzir custos de transação reduzir quanto menos burocracia aí eu disse bom no limite no limite é uma empresa sem burocracia sem hierarquia total autonomia sem controle sem nada no limite é isso como é que eu consigo fazer isso confiando nas pessoas a outra coisa é natureza humana por que que o ser humano é o ser dominante na natureza porque é o que consegue cooperar em larga escala essa definição do Hariri consegue realizar tarefas complexas em larga escala como cooperando qual é o ingrediente essencial para haver cooperação colaboração confiança as pessoas só cooperam quando tem confiança quanto maior o grau de confiança maior o grau de cooperação é simples então eu crio um ambiente de alto nível de confiança ao mesmo tempo eu estimulo cooperação e eu diminuo custo de transação então eu tenho um diferencial aí mas o grande diferencial para nós nem é esse é no processo de tomada de decisão porque se eu tenho se eu tenho um ambiente de transparência de informações que são as pessoas as pessoas não ficam segurando a informação informação não é poder na minha empresa como não tem politicagem quando o ambiente é transparente a informação não é poder então a informação ela flui muito rápido e a gente participa muito do a gente aloga muito com a equipe quando surge uma oportunidade seja de aquisição seja de colocar uma linha nova uma planta nova a gente nós conseguimos tomar a decisão de investimento numa velocidade muito muito maior do que os nossos concorrentes e isso 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 é questão assim de de da medida que você faz isso de uma forma sistemática consistente ao longo do tempo você vai ganhando no mercado uma velocidade incrível porque os nossos módulos de investimento são investimentos cada vez que a gente toma uma decisão de investimento é 100 milhões de dólares é cento e poucos milhões de dólares são capacidades muito grandes que entram no mercado e que não são consumidos de uma hora só eles levam dois, três anos então no momento que alguém coloca uma capacidade em determinada região aquele mercado está fechado ninguém vai entrar ali porque por dois três anos vai ter sobre capacidade então o primeiro o primeiro quem se move mais rápido quem tiver mais agilidade ele naturalmente ganha território que genial e para e para e para eu tomar uma decisão de 100 milhões de dólares uma multinacional para tomar uma decisão dessas o sujeito tem que convencer o seu diretor regional que tem que convencer o seu comitê não sei o que que tem que convencer o CEO que tem que convencer o board que tem que convencer os acionistas nesse meio tempo eu já estou construindo a fábrica então é esse mas assim se não há uma reflexão aonde que está a origem qual é qual é a causa a causa raiz fica muito difícil formular desse jeito as pessoas formulam lá sei lá eu estou formulando lá lá da raiz eu estou formulando com Ronald Coles eu estou formulando com natureza humana conceitos o que que nos faz humanos eu estou alavancando em cima desse tipo de conhecimento para construir uma cultura que produz esse tipo de resultado é realmente é espetacular e assim para exemplificar então para nossa audiência cita alguns casos de decisões estratégicas que vocês tomaram que tiveram um impacto muito grande porque uma das entrevistas que eu ouvi tu falou uma expressão que eu achei sensacional que é no dia a dia tu faz o dia a dia e de vez em quando dá tiro de canhão uma coisa do tipo explica aí para nós um pouquinho o que vocês fizeram esses conceitos de 20 mile walk e tiro de canhão é do do Collins o Collins um dos livros dele o Collins assim eu quando eu estudei administração lá quando eu era adolescente eu lia muito Peter Drucker era o meu guru da época depois quando o Collins começou a escrever fazer as pesquisas dele eu comecei a ler para o Sante Collins ele é muito bom e ele tem esses conceitos que são conceitos que eu acredito a gente tem que estar todo dia tentando melhorar um pouco melhoria contínua Kaizen conceito japonês Kaizen todo dia eu tenho que melhorar um pouco mas melhorar um pouco incrementalmente marginalmente ele não vai me levar muito longe eu tenho que dar alguns passos mais ousados ele fala lá sobre você tem que experimentar dar tiros de pistola tentar pegar algum alvo pequeno experimentar uma tecnologia nova sem colocar em risco o todo mas de tempo sem tempo você tem que fazer alguma coisa com mais arrojo para mudar de patamar então nós assim a gente de tempo sem tempo a gente para e dizer qual vai ser o nosso próximo tio de canhão porque a gente vai fazendo as coisas faz alguns investimentos orgânicos faz algumas aquisições pequenas e aí chegando um ponto bom agora a gente já está há alguns anos nesse modo assim o que que está acontecendo aí que pode nos permitir dar um novo salto de patamar e de tempo sem tempo se a gente tem feito movimentos dessa natureza e que transformam a empresa é o caso desculpa eu queria pegar aquele exemplo que tu contasse por exemplo o da joint venture que tu comentou eu não lembro qual dos podcasts mas tipo dar alguns desses exemplos de decisões que realmente mudaram de patamar porque eu não sei qual era o tamanho que era a empresa quando tu assumiu e eu sei que hoje é enorme mas tipo qual foi a diferença qual foram as principais mudanças de fase que tu enxerga bom lá na época do meu pai claro houve vários momentos importantes mas assim depois que eu assumi os dois assim mais os dois movimentos mais importantes um foi quando nós entramos no negócio de lata de alumínio que hoje é um dos nossos melhores negócios não é o nosso maior negócio mas em termos de rentabilidade é o nosso melhor negócio então isso tem a ver com aquilo que eu falei de vivência antiga conectar os pontos então na época que meu pai tocava os negócios ele montou uma empresa de embalagens para acondicionar o óleo de soja o óleo de soja marca líder no mercado doméstico e a gente produzia a nossa própria embalagem e eu gostava muito desse negócio eu gostava desse negócio era um negócio rentável a gente fornecia não só para o nosso consumo próprio mas também para os nossos concorrentes e na época anos anos 80 a tecnologia da garrafa PET estava começando a surgir nos Estados Unidos e eu acompanhei esse assunto e também estava entrando no Brasil a tecnologia de lata para cerveja latinha para cerveja e eu gostava muito desse desse setor quando nós fizemos uma reestruturação societária dos negócios em 88 nós tínhamos uma outra família chinesa que era sócia nossa essa família ficou com os ativos na área de alimentos e com isso esse negócio de embalagens foi junto porque era um negócio integrado e eu na época eu até disse para o meu pai vamos tentar ficar com esse negócio meu pai disse não eles querem ficar deixa com eles bom anos depois eu fui eu estava estudando em Stanford e eu estudei o caso de uma empresa chamada Crown Corkin Seal é um caso famoso é um caso clássico de estratégia lá de Harvard e falando sobre a estratégia da Crown e como ela foi bem sucedida no setor de embalagens a nível global eu li aquele case e disse puxa vida seria muito bacana pena que eu não fiquei com o negócio de embalagens aquele quando a gente se separou porque daqui um pouco poderia construir alguma coisa parecida com a da Crown bom aí eu voltei para o Brasil depois do meu mestrado quando eu voltei o pessoal aqui estava estudando um projeto de pet de garrafa pet eu analisei o projeto e disse esse negócio esse projeto aqui está errado não vai nos levar para lugar algum e aí eu eu disse vamos buscar um parceiro estratégico para isso fomos atrás de um parceiro estratégico para tornar esse negócio viável não achamos não identificamos ninguém e aí eu me lembrei puxa e a Crown Corkin Seal fomos atrás da Crown Corkin Seal a Crown recém tinha comprado a maior empresa de pet nos Estados Unidos procurei a Crown propondo uma associação com eles em pet aí ele disse para mim olha o pet é um negócio que a gente que está surgindo agora que está ficando foi a época da explosão do pet no mundo nós compramos esse negócio aqui nos Estados Unidos porque a gente não sabe o quanto que esse negócio pode canibalizar o nosso negócio principal que é latinha de alumínio para bebidas então a gente comprou como uma estratégia preventiva mas o nosso negócio principal é lata de alumínio querem fazer lata de alumínio no Brasil então assim aquilo que eu tinha sonhado sete, oito sete anos antes em dar continuidade de um negócio que meu pai criou e que acabou ficando com nossos sócios antigos ele ele a gente conseguiu refazer num escopo muito mais amplo muito mais ambicioso nós tínhamos PET nós tínhamos tampas plásticas nós tínhamos latas de alumínio todo um mix de embalagens hoje o PET não existe mais porque se provou um negócio ruim não é que negócio ruim é um negócio assim é um negócio que não atende aqueles nossos requisitos mas nós continuamos na parte de embalagens plásticas tampas plásticas potes e tudo mais e o negócio de latas que se provou um negócio extremamente rentável de crescimento ambientalmente amigável e que gerou caixa para financiar o crescimento e a internacionalização dos nossos outros negócios então só um exemplo assim de uma tacada uma decisão assim que mudou mudou a cara mudou o patamar o escopo e fez o negócio crescer essa energia do empresário de fazer coisas não se concentra para fazer coisas somente para ele tu é um cara também reconhecido por fazer coisas para quem está na volta e tu como um liberal aparentemente não espera o estado fazer tu vai lá e faz como é que é essa tua participação com resolver problemas dos outros que estão na volta filantropia não sei como é que tu chama isso mas essa essa conexão com a sociedade por que tem que fazer isso em que nível tu faz isso como é que como é que ocorre essa situação eu tenho eu tenho falado já em várias oportunidades que para mim existe uma hierarquia de valores hierarquia de valores morais todos nós temos algumas responsabilidades algumas obrigações morais e existe uma hierarquia nisso e eu digo assim a primeira obrigação é a gente cuidar da gente mesmo enquanto a gente é capaz nós somos responsáveis pela nossa felicidade nós somos responsáveis pelas nossas escolhas pelos nossos fracassos pelos nossos sucessos não dá para terceirizar isso aí se a gente consegue cuidar da gente o próximo passo é cuidar da nossa família e eu digo a gente tem que cuidar das crianças que nós colocamos no mundo enquanto elas não se tornam adultas e a gente tem que cuidar dos adultos que nos colocaram no mundo quando eles se tornam crianças obrigação para mim isso é uma obrigação moral a terceira obrigação é com nossos amigos e colaboradores nossos amigos e colaboradores contam conosco eles nos enxergam como líderes especialmente uma posição como a minha presidindo um grande conglomerado os nossos amigos colaboradores esperam que a gente haja que a gente venha ao auxílio deles agora por exemplo durante as enchentes nós tivemos 20 e poucos colaboradores afetados ninguém tem dúvida da organização que nós iremos apoiá-los e nós vamos fazer um esforço para que eles se recuperem da tragédia e aí eu digo bom depois de cuidar da gente da nossa família amigos colaboradores se a gente ainda tem recursos se a gente tem tempo condições é a obrigação nossa cuidar das pessoas anônimas ao nosso redor porque nós não estaremos bem seguros se as pessoas ao nosso redor não estiverem bem seguras o que adianta a gente viver numa ilha num oásis cercado de miséria de pobreza de violência e a gente podendo fazer alguma coisa para melhorar para mitigar e a gente não fazer nada ficar só assistindo eu não consigo conviver com essa ideia então é uma coisa assim mas isso é uma coisa minha é um bom propósito então eu vejo o motor o que me move para realizar trabalhos ditos filantrópicos é isso é esse sentimento esse sentimento de realmente obrigação é um propósito lógico assim aparentemente pelo que eu consegui entender William então essa questão da filantropia enfim tu ajuda diversas essas iniciativas é o próprio Emas SFL e tal não é comum no Brasil inclusive de empresários bem sucedidos não é comum enxergar isso tu acha realmente que se esse empresariado que não faz isso e não só empresariado mas as pessoas que tem essa capacidade seja de tempo seja de recursos tal se elas se dedicassem um pouco a fazer esse tipo de trabalho de ajudar a sua comunidade tu acha que o Brasil seria um país melhor ou é simplesmente a falta de capacidade mesmo enfim são as ideias dessas pessoas por que não acontece isso da mesma maneira como em outros países que nos Estados Unidos por exemplo é difícil a gente falar pelos outros eu posso falar por mim certamente pega um país que nem os Estados Unidos os Estados Unidos tem uma uma legislação fiscal especialmente que que digamos estimula doações estimula a filantropia as pessoas doam e podem abater do imposto então eu acho também que existe a cultura do chamado give back de retribuição o americano tem isso muito muito forte mas não sei um arcabouço a volta que ajuda a incentivar o ambiente cultural favorece mas é difícil a gente julgar as motivações dos outros mas vamos olhar na prática então agora o que aconteceu a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul o Instituto Ling já sinalizou que vai doar 50 milhões de reais e tal mas a gente sabe qual é a dificuldade mesmo quando o Instituto quer as pessoas querem fazer a dificuldade do dinheiro chegar de forma eficiente na ponta para a execução daquilo que é realmente necessário não se perder na burocracia nas próprias meios como está chegando o dinheiro como é que vocês estão imaginando isso porque não só vocês botaram dinheiro mas outros empresários estão apoiando junto com vocês para fazer essa iniciativa de reconstrução do Estado como é que vocês imaginam esse processo eu tenho conversado muito sobre isso porque a gente tem recebido muitas doações espontâneas muitas adesões espontâneas o fundo hoje já está já superou 80 milhões de reais e eu tenho dito o seguinte o que a gente gostaria que acontecesse é que isso servisse de exemplo de que é possível a gente mudar de que é possível a gente reconstruir com uma estrutura extremamente leve de gestão desse fundo um esquema extremamente descentralizado em que o protagonismo está lá na ponta lá nas comunidades o modelo ele estimula para que as comunidades se organizem identifiquem os seus problemas as suas necessidades reúnam alguns recursos e nós entramos em parceria para executar o mais rápido possível e de preferência os recursos saindo direto da nossa conta para a conta do projeto sem transitar por outros intermediários esse digamos é o nosso sonho como vai ser eu não sei nós vamos aprender é a primeira vez que nós fazemos isso eu acho que é a primeira vez que esse modelo vai ser testado aqui no Rio do Sul eu não sei nem se ele já foi feito em algum outro lugar mas vai ser uma coisa que a gente vai aprender ao longo do tempo teve esse caso ano passado de Nova Roma do Sul que a comunidade se fez a ponte e que virou case nacional tomara tomara que existam 100 200 outras Nova Roma novas Roma do Sul para que a gente possa lá colocar lá 500 mil 1 milhão ou mais em cada um desses projetos e atender as 100 comunidades com os recursos que a gente conseguiu arrecadar então é o aprendizado eu torço que dê certo eu pessoalmente estou trabalhando nisso em parceria com a Federaçu o Instituto Floresta não é um projeto do Instituto Ling ou da família é um projeto dessas três entidades e vamos fazer o possível para que dê certo muito dentro desse sistema que eu adoto na empresa é descentralizado a autonomia na ponta nível de confiança enorme eu reuni um time de experts em urbanismo em engenharia civil em infraestrutura em projetos que vai rapidamente avaliar os pedidos de projeto e dar sinal verde ou vermelho para liberar os recursos então vamos ver vamos ver espero daqui daqui a pouco porque agora o pessoal a água está baixando o pessoal está contabilizando as perdas vão ter que fazer projetos porque a gente só vai liberar recursos onde tiver realmente projeto com laudos com licenças então esse é um processo que vai demorar um tempo ainda mas eu acho que segundo semestre eu gostaria de ter já distribuído todos esses reais arrecadados tomara que a gente consiga fazer isso segundo semestre já tomara mesmo tomara legal nós temos nossos patrões que pagam um pouquinho mais aqui para poder fazer pergunta para os nossos convidados nós temos a pergunta do Pablo Amado William quais as principais dificuldades criadas pelo Estado para iniciativa privada no processo de contenção de danos e de reconstrução no Rio Grande do Sul você consegue enxergar alguma ação eficiente oriunda do poder estatal nesse processo assim deixa eu fazer um comentário tem muita crítica as altos os atuais os seus principais líderes políticos aqui na capital o prefeito Melo a nível de Estado o governador Leite e eu fico perguntando o seguinte está todo mundo cobrando as medidas de prevenção aí eu fico perguntando o que que tem de mais emblemático sobre prevenção sobre previdência sobre se preparar para o futuro é a previdência social então nós temos um país onde a previdência social é falida nós não temos previdência social para a nossa população e estamos falando sobre prevenção de enchentes para fazer prevenção de enchentes prevenção de qualquer desastre climático eu preciso investir a taxa de investimento do Brasil é quanto é 16% do PIB mal é suficiente para manter as coisas que estão aí é insuficiente para aumentar a produtividade do país é insuficiente para aumentar o estoque de capital humano de capital tecnológico eu não consigo fazer isso e agora querem que eu deixe de lado isso para fazer prevenção de enchentes eu acho injusto esse tipo de cobrança quando a nossa cultura é permeada pelo valor da imprevidência da improvisação da imprudência nós somos um povo imprudente imprevidente e improvisador e aí quando dá uma catástrofe dessas ninguém diga todos nós temos culpa nós como sociedade temos culpa eu não estou aqui defendendo o governador não estou defendendo o prefeito eu só acho injusto o que está sendo feito eu acho cada um de nós tem que se olhar no espelho e dizer o que eu como cidadão faço para que essa mentalidade da imprevidência da improvisação mude porque enquanto isso não mudar não adianta vai novas catástrofes acontecerão o Rio Grande do Sul é fruto de décadas de escolhas erradas essa situação toda mas outra pergunta aqui do Arthur Weiler William não seria importante um movimento robusto dos defensores da liberdade investir contra a cultura intervencionista que se impõe um movimento robusto dos defensores da liberdade de investir contra a cultura intervencionista que se impõe um movimento cultural os institutos o Fórum da Liberdade as entidades todas no fim não deixa ser um movimento nós estamos essa guerra é a guerra das narrativas das versões quem conseguir contar melhor a história quem conseguir transmitir melhores ideias vence o embate nós temos que nos capacitar para isso nós temos que melhorar nossa capacidade de argumentação nós temos que ser mais coerentes porque em muitos momentos os defensores da liberdade são incoerentes eles fazem coisas contra boa e o Friam Capstan William quais são as suas principais dicas para compor e liderar times compor e liderar times acho que parte já foi respondida no decorrer do episódio né mas para escolher para compor times especificamente qual seria assim assim tem que pensar muito qual é o propósito começa por ter clareza qual é o propósito do time isso é uma lição que eu aprendi com o Peter Drucker nós temos que trabalhar na equipe bom eu tenho N formas de trabalhar na equipe no jogo de basquete a equipe funciona do jeito num jogo de vôlei a equipe funciona de outro jeito num time de futebol eu tenho times que eu tenho pessoas com posições fixas eu tenho times que as pessoas tem que saber jogar em várias posições o goleiro tem que ser bom lá no gol na pequena área o resto ele tem que ter outros jogadores para fazer então depende muito prestar muita atenção que jogo eu estou jogando e aí entender bom para eu para eu ganhar esse jogo que tipo de estratégia eu tenho que adotar aí é o treinador com o seu esquema tático como é que eu vou jogar esse jogo e aí que tipo de organização eu preciso no campo do time e aí por fim escolher as pessoas existe 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 uma uma tendência muito forte de a gente começar com as pessoas eu tenho esse time aqui bom aí eu vou montar o time para fazer não a hierarquia certa de decisão é outra a hierarquia certa é qual é o propósito como é que eu atinjo o propósito que processos que atividades que tarefas precisam ser realizadas para atingir esse propósito e aí eu vou atrás das pessoas mais capacitadas para realizar aquilo perfeito uma visão estratégica William fechamos nossa entrevista muito obrigado por essa aula de gestão estratégica muito mais para fechar aqui pedimos considerações finais e uma dica de livro ah tica de livro vocês me pediam uma tica de livro eu estou lendo um livro muito bacana é em inglês eu não sei se tem uma versão em português que é sobre a pequena a pequena era do gelo little ice age eu acho que esse tema de mudanças climáticas mudanças climáticas para mim é um pleonazo porque o clima o clima é por definição algo instável algo que está em constante mutação então falar em mudanças climáticas é uma redundância e esse livro é um livro que explora uma época recente relativamente recente que é a idade média para cá e mostra como o clima logo depois da queda do império romano como o clima na Europa especialmente se comportou na primeira fase da idade média e depois quando veio a chamada pequena era do gelo e aí isso é interessante porque isso nos faz refletir muito sobre os tempos atuais e sobre o discurso dominante hoje sobre clima e o efeito do clima na vida das pessoas e o efeito das pessoas no clima a gente a gente a gente eu acho que é um livro que é muito muito interessante para a gente questionar essas coisas que hoje são vendidas como consensos Perfeito Little Ice Age é de um é só procurar na internet vai estar nas notas eu procuro depois vai botar nas notas Carl Fagan se não me engano no geofísico de Stanford ele tem vários livros que tratam dessa questão climática evolução do clima da geografia muito interessante maravilha e considerações sinais então pode ser só tchau não tem problema já falou bastante eu acho sim agradeço a oportunidade de conversar com vocês passar um pouco do que eu penso da minha experiência e me colocar à disposição de vocês o Paulo insistiu muito para eu para eu participar e foi muito bom muito agradável esse encontro do meu lado eu te agradeço também te agradeço estando morando há dois anos e meio fora do Brasil falar com pessoas que nem você dá uma esperança nesse nesse país querido porque a gente faz alguns episódios que são um pouco pessimistas aqui às vezes mas falar com pessoas que nem você dá um otimismo bacana um otimismo de verdade assim de real não é um otimismo bobo muito obrigado por tudo que tem feito pelo Brasilzão e sucesso para ti em tudo obrigado eu também muito obrigado William pelo teu tempo pela entrevista e isso aí siga liderando até uma próxima muito obrigado pela sua audiência e se você gostou do episódio ajude o Tapa divulgando ele e ajude mais pessoas a conhecerem a trajetória e todas as realizações que o William fez das quais muitas pessoas se beneficiam e nem sabem exatamente e se você quer ver o Tapa crescer contribua para a liberdade em tapa.meuvisível.com.br barra comunidade e ganha a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas pelo mundo que prezam pela liberdade e que se encontram na nossa comunidade que ocorre lá no Discord entre lá e nos falamos por lá muito obrigado por sua audiência e até uma próxima até mais